SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta launched by transmissory My name's Thiago, I have 10 and but I'm 15 you know My house DS is up four people you, my father e meus dois irmãos, Márcio e Marcel. Eu acordo seis e meia, até seis e quarenta, por aí já tô pronto. Aí, só de casa. Aí eu venho pra escola, uns dez, cinco minutos de caminhada. O Ibirassu é uma cidade tranquila, onde eu moro, lá no meu morro, é muito tranquilo. Tem o campo de futebol, tem ação, tem o transporte escolar. De vez em quando eu não sou que o Ibirassu é roça, cercado por lá. Eu tenho cafezal de um lado e eu calinto do outro. Não, não. Não, não. Eu não sei se queira, não. Não. Chego aqui, dá 7 horas, bota o sinal, a gente só pra sala, 7h30, 7h10 por aí, a gente tá começando já. Amigas, os pais, vocês, tá? Como que foi o fim de semana? Nós temos hoje 223 crianças matriculadas, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Eles vêm dos bairros próximos à escola, que são sete bairros, né? Só que essa escola, ela é muito visada pelos pais, pela qualidade do trabalho que os professores fazem, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Pelas avaliações que a gente aplica nas nossas crianças, independente do índice do IDEB, a gente vê que nossas crianças, elas têm um bom desempenho. Desde 2007, eu creio que não tem mais nenhuma vazão na escola. Eu gosto de português. Eu gosto de educação física. Informática. De matemática. Ela tem profissões legais, tem diretores muito legais, que ela se ensina certo. Quando eu vim pra cá, eu não sabia nem ler, eu nem sabia ler. Aí eu cheguei aqui, aprendi a ler, multiplicar por dois, um. A gente já sabe até multiplicar por três números. Aí eu aprendi a dividir, trair, adicionar, adicionar. Quando vocês forem fazer a reescrita do texto, vocês terão que trocar essas palavras e substituir por pronomes. Sendo que cada um vai fazendo o seu caderno, porém, em grupo. Não, que verdade. Matemática cai na semana umas quatro vezes. E tem ciências na terça, história na quarta, quinta vem de geografia. E sexta-feira tem artes. Português cai na segunda, na quarta e na quinta. Meu nome é Gerliane Magda Crensari, sou professora nessa escola já há uns oito anos. E na rede municipal, sou efetiva há 23 anos. Então aqui eu trabalho com o quinto ano, que é a antiga quarta série. Esta sala minha aqui, que é o Ensino Fundamental, eu trabalho todas as disciplinas. Eu gosto muito de trabalhar assim, trabalho de monitoramento. Porque tem crianças que absorvem melhor. Então aquela criança que eu vejo, que já está entendendo, já compreendeu todo o processo, aí eu vou colocá-la para monitorar aquele que está com dificuldade. Aí eu formo duplas. Aí esse agrupamento eu que faço. Porque quando é uma aula de artes, um outro momento, eu deixo eles livres. Aí eles sentam com quem eles querem. Mas não se propôs a ir até a cidade. O projeto de leitura, de literatura, partiu mais mesmo da necessidade. Da gente ver a necessidade das crianças na leitura e escrita. Seu azarado, como é que você conseguiu viver tanto? O velho respondeu com humildade. Foi porque nunca encontrei ninguém. É um momento de descontrair, onde eles vão ter uma diversidade maior. Eles vão poder estar escrevendo. A gente vai ter o momento da correção. Então inclui muito eles, né? O momento para eles estarem aparecendo também. Para não ficar só a gente. Piriri. Ororô. A história acabou. Pai de palco que você. Olha, os fatores que eu acredito que determinadas cientes que devem, foi o comprometimento da equipe de professores dessa escola. O trabalho que eles fazem são efetivos alguns há vários anos que estão nessa escola. E isso é muito importante, porque dá sequência no trabalho. E depois nós teremos início a matemática. Nós, que o trabalho, quando ele aparece no quinto ano, ele já vem feito desde o primeiro ano, quando as crianças iniciam aqui. Dedico 70% do meu tempo ao pedagógico e 30% ao administrativo. Porque o papel pode esperar, o aprendizado não. A estrutura física de uma escola, determinante ela não é, mas importante ela é. E a gente tem que considerar essa dimensão. Nós estamos num país que tem condições de oferecer a estrutura básica para o sistema escolar. Então a gente tem que exigir isso. Também não quer dizer que você ter a melhor escola do mundo, com todos os espaços físicos, a aprendizagem lá dentro vai estar acontecendo da melhor maneira. Isso pode acontecer de diversas maneiras, em diversos espaços, com contextos variados. E dando autonomia para as próprias equipes escolares, elas têm muita capacidade de adaptação e de criação de contextos. Isso tem que vir junto ao processo formativo que vai chamar a atenção dos professores que o espaço, ele pode ser usado. Que você pode adequar a sua aprendizagem para além dos muros da sala de aula. Depois, óbvio que depende da gestão da escola, porque a liderança de um gestor faz toda a diferença. Ou ele libera, estimula, acha legal que as crianças saiam da sala de aula, ou ele pode ser um restritor, na verdade. Então o gestor é fundamental. A gente trabalha muito com os programas a nível do Ministério da Educação, né? Nós temos o programa de transporte escolar, em parceria com o MEC. Nós temos o programa de alimentação escolar, que também é em parceria com o MEC. O laboratório de informática foi em parceria com o governo federal. que vê as máquinas e o município implementou o laboratório. A gente está trabalhando. Nossas aulas de informática, elas são planejadas com uma equipe de informática. Nós temos um coordenador, nós temos um encontro uma vez por semana. Planejamos essas aulas juntos, de acordo com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Eu penso que é muito enriquecedor, porque isso incentiva o aluno a estudar, ele vem para a escola mais animado, ele se concentra mais, ele tem mais ânimo. Sem contar que ele aprende também a parte da informática, né? Porque muitos, de repente, nem têm a oportunidade de ter o acesso ao computador em casa. E chega na escola e ele encontra essa oportunidade. Então, é muito enriquecedor. Contribui bastante. O município faz o quê? A formação continuada de professores, que é o foco também do trabalho. Se você tem uma equipe que trabalha, você tem que também orientar, capacitá-los, para que o trabalho renda cada vez mais. A gente está vendo a questão dos conteúdos, do currículo. E temos também a capacitação que vem com o pessoal de fora, que dão palestras, nesses dias de estudo também. Todo secretário de educação no município de Iaçu, todos eles foram professores, foram atuantes na sala de aula. Então, a gente sempre vai dando continuidade de um trabalho, pega aquilo que foi bom, né? Aproveita aquilo que foi positivo e aquilo que não deu certo, a gente tenta melhorar. Então, são experiências que são trocadas entre os secretários, porque todos foram professores. E isso há mais de 20 anos. Há muito mais de 20 anos. Hoje, o índice, a porcentagem de crianças fora da escola, ele é quase zero no município, né? Do ensino fundamental, nós não temos nenhuma criança fora da educação. 100% das crianças hoje estão na escola. Como eu sou formada, minha faculdade é geografia, eu sempre trabalhava um horário de primeira a quarta e outro horário na disciplina de geografia. Minha rotina tarde é os afazeres da casa, né? Arrumar a casa, acompanhar meu filho nas atividades de escola. Por eu vir de uma família humilde, eu não tinha muita opção. Então, por ser um lugar de interior e pequeno, na época só tinha aqui o magistério mesmo, que era aquele, né? O magistério antigo e contabilidade. Aí, fui fazer o magistério e logo que eu terminei, já comecei a trabalhar. Não tinha muito amor pela profissão, tá? Porque não era bem aquilo que no momento eu queria. Mas eu aprendi a gostar. Hoje eu faço por amor. Como que você chama essa figura? Círculo. Retângulo, quadrado. Olha, a gente às vezes nem para pra pensar, mas eu acho que é um papel fundamental. Eu paro mais pra pensar quando eu passo na rua e aí já vem um homem que já tá maior do que eu. Ah, foi minha professora. Aí, quando você vê que ele já tá uniformizado, entendeu? Ele é um cidadão, já tá indo trabalhar. Então, você sabe que você contribuiu pela formação dele. Eu acho que o papel da gente é fundamental na vida de uma criança. Eu chego em casa, tomo banho, almoço, descanso, faço o dever, faço o que tem que fazer em casa. Aí, de tarde, quando sobra um tempinho, eu brinco, assisto televisão. Bora lá, filha. Nossa, mas é de brincar de dinossauro. Eu tenho uns 34 dinossauros. Esse daqui é o tiranossauro. Ó, esse daqui é o Triceratops. É o Pterodáctil. O Carnotauro. Eu quero fazer a faculdade de paleontologia. Quando eu vou de dinossauro, eu descobri que tem uma profissão que estuda dinossauro, é a paleontologia. Aí, eu procurei saber onde tem faculdade. Aí, agora o meu sonho é esse. Tem umas duas, umas três matérias que ajudam a gente nesse meu sonho. As ciências, história e geografia. Geografia, porque você tem que estudar o relevo, tem que estudar o planeta Terra, como é que ele era. Ciências, porque vai estudando os animais. É história, porque vai descobrindo a história do passado. É bom fazer o relevo em casa, quando você tem dúvida, perguntar para os pais. Aí, meu pai me pergunta se tem o relevo de casa. Eu falo que sim. Aí, se tiver coisa difícil, ele me ajuda. Eu desenvolvo um trabalho como pedagoga aqui nessa escola e no outro município. Então, eu tenho um trabalho que eu faço com os professores, com os alunos e com a comunidade. A função principal do pedagogo é acompanhar o ensino e aprendizagem. Nós, em nenhum momento, podemos perder esse foco. Como nessa escola, que a gente não tem coordenador de turno. A gente está sempre fazendo esse trabalho também, mas a gente tem sempre o foco voltado para o ensino e aprendizagem. Nós avaliamos os alunos, fazemos o diagnóstico com os alunos e fazemos também o diagnóstico do ensino. Além da gente avaliar a aprendizagem, nós avaliamos o ensino. O ensino que quem está oferecendo? Os professores. Multiplicação e divisão também por 10, 100 mil. Porque ele vai fazer... Sem fazer a conta. Ah, enriquece, né? Porque a gente, mesmo diante de experiência, a gente sempre está na busca e precisa melhorar. E, às vezes, o supervisor tem mais tempo de estar ali, ó, vital novidade. Saiu isso. Isso é interessante. Então, isso enriquece o trabalho da gente. E aí, também, ela vai ter outro olhar. Às vezes, ela vai enxergar, ver alguma dificuldade que eu ainda não vi. Para mim, a matemática é mais difícil. Para mim, é a história, porque a história do passado até aqui é muito grande. E aí, para memorizar e para aprender, isso é muito difícil. Divisão para os dois juntos. E eu entendi mais ou menos, assim, o leitadoria. Aí, depois, a gente vai sentar. Aí, ela vai falar, ó, o aluno está assim. Eu falo, é, realmente, bateu o que você viu, porque, né, eu já tenho essa dificuldade. Não, o aluno já superou. Então, eu acho muito importante isso daí para ajudar. Porque, quando você sabe onde o aluno está com dificuldade, você já vai em cima. É mais fácil. E a gente tem que estar tentando dar atenção a todos. A gente tenta, né? Todas as reuniões de planejamento individual ou coletivo, nós sentamos e verificamos com o professor. Ah, essa criança não está desenvolvendo. Mas como que você está conduzindo esse ensino? De que maneira? Aí, a gente faz o diagnóstico, a gente oferece suporte para o professor, a gente leva material, a gente pensa estratégia de agrupamento, de reforço escolar e, muitas vezes, de caminhar até para um centro especializado que o município tem. O trabalho é feito aqui no Semai, é um trabalho que atende a solicitação das escolas, que o público-alvo são as crianças com deficiência e com dificuldade no seu aprendizado. Então, eu venho trabalhando de forma lúdica, de forma diferenciada, com os recursos diversos. 5 com mais 8, deu 4. O objetivo do trabalho aqui é organizar o pensamento da criança para favorecer o seu ensino aprendizado. A gente faz as reuniões de pais, a primeira reunião. Passa as normas gerais da escola. Depois, automaticamente, com os eventos que a gente vai fazendo, os pais já procuram a escola. A gente, não digo cobra, solicita muito a presença dos pais. Porque se a família não acompanha, a criança não desenvolve. Então, por isso que o lema é escola e família. É uma união que dá certo. Jogou uma rede e pegou o leão. Aqui na nossa escola, eu vejo assim, a comunidade escolar, eles são bem atuantes. Quando a gente pede, eles participam, estão sempre aí. Na hora do perigo, os fracos podem ajudar os fortes. É um momento que a gente vê assim, de aproximação. A criança fica muito feliz em saber que a mãe está ali participando, se sente importante. E é um momento também que, às vezes, a mãe, na correria do dia a dia em casa, não para para fazer isso com o filho. A gente aprende essas coisas na escola. A gente aprende a gostar de ler, de tudo que a gente vê, né, na escola. Eu sinto que a minha filha sente alegria em vir para a escola. Nessa verdade bem certa, nessa história eu vou falar. Mostrando como ela vale em qualquer tempo ou lugar. Eu acho que o seu diferencial é esse. Você fazer um trabalho que a criança sinta o ambiente gostoso para ele estar. Depois que a minha esposa faleceu, eu passei como se fosse assumir uma função dupla, né, entre pai e mãe ao mesmo tempo. Eu tenho uma preocupação com ele do dia a dia desse, o que ele faz, o que não faz. Dividindo o time em si, você vai pegar assim. É isso que eu falo. Até onde eu não cheguei, que eu parei, eu não quero que vocês parem, eu quero que vocês seguem. O Thiago, o que eu falo com ele? Você quer ser paleontológico e paleontólogo, você tem que seguir o seu estudo. Estou levantando o ânimo dele. Ele, no colégio, reclamava, assim, rapaz, estudar, estudar, papaz. Não pode desistir. Não pode. O aspecto que mais me tocou, que eu acho que reflete muito uma política nacional, é o fato de uma escola, dessas escolas municipais, elas atuarem com um corpo sólido de profissionais, efetivos, e muito próximos do sistema de gestão municipal. Outro aspecto interessante é o próprio diretor, é alguém muito próximo à escola. Ele cria um movimento que articula aquilo que se faz na escola com aquilo que se faz fora da escola. Ele cria um laço entre os profissionais de educação de viver aquela escola como um movimento de corresponsabilidade. Então, a gestão do processo de ensino e aprendizagem não é atribuída apenas ao professor, mas também ao pedagogo, ao coordenador, até ao próprio secretário municipal de educação, ao secretário estadual de educação. Um aspecto que chama muita atenção no município de Ibirassu e em outros municípios do estado também, mas especificamente aqui, são os projetos e os programas que fazem com que a família participe da vida escolar. Isso é de extrema valia para o processo de ensino e aprendizagem. Você cria um vínculo entre a família, o aluno e o trabalho que se realiza na escola. A escola significa muita coisa para mim. A escola vai me ajudar a ser professora. Antes eu cheguei aqui sabendo quase nada, mas com o decorrer dos tempos, eu fui melhorando. Com a ajuda dos professores e dos meus melhores amigos, que são Jean, Vinícius e Tiago. A escola, para mim, parece um barco de inteligências, só que é a professora que traz o barco das inteligências. O que eu não sabia, agora eu sei. Eu quero ser médica. E a escola está me ajudando muito nisso, como a ciência que estuda as partes do corpo humano. E para ser médica, eu tenho que saber muita coisa. A escola também significa diversão, porque ela proporciona lindos momentos como crescer, aprender e brincar. Bem, a escola, para mim, é o começo de um sonho. Eu quero ser médico pediátrico. Tenho que fazer o que a minha professora disse, comer livro. A escola é muito importante para o mundo. Tenho o prazer de vir para a escola. Se eu pudesse, eu morava na escola. A escola vai realizar meu sonho, aprendendo e tirando notas boas. A escola, para mim, é o futuro. Ela vai me ajudar no meu sonho de ser engenheira. Ter minha casa quando for adulta, meu carro, meu dinheiro e muitas outras coisas. Eu penso, se eu não estudasse, não aprenderia a ler, escrever, fazer contas de mais e de menos. Dividir e multiplicar. E não teria um futuro bom. Muitas crianças queriam estudar, mas têm que trabalhar. E outras reclamam que não querem estudar. Eu tive várias professoras. Todas elas vão estar no meu coração, porque eu gosto delas de um montão. Muitas crianças queriam estudar, mas têm que trabalhar. Muitas crianças queriam estudar, mas têm que trabalhar. A iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria e Canal Futura.